Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Deus por ter nos proporcionado essa oportunidade, porque sabemos que sem a graça de Deus nós não estaremos aqui para fazer aquilo a qual gostamos. E queria falar aqui para todos que colaboraram com esse evento, que acontecesse, para a gente estar ajudando a cada vez mais quando for acontecer, porque para a pessoa pegar o nome da família, colocar à frente de um evento, para a pessoa pegar e organizar, a gente sabe que não é fácil. Então o Danilo disponibilizou o nome da família, a qual nós sabemos, a família Ornelas, é a segunda vez que ele já está organizando, está melhorando a cada dia, e nós temos que ser colaboradores disso aí. Tem que agradecer também a cada pessoal de Umburaninha que saiu de lá, veio até aqui para brincar, para confraternizar com a gente. Como eu disse de manhã com o Danilo no grupo, além de ser o futebol, estava muito além de ser futebol, porque quando a gente entra ali, a gente quer ganhar. Mas o mais importante é a gente estar junto, confraternizar, porque somos de cidades vizinhas, somos praticamente uma só cidade. Tem nomes diferentes, sabemos que são cidades diferentes, mas é um só povo, Santa Helena, Machacaliz, Bertópolis. Então eu queria agradecer grandemente, pedir desculpa, se eu magoei alguém ali no campo, mas deixar o meu abraço a todos aí, deixar o meu abraço a Danilo, é meu irmão aí, pode contar comigo sempre aí, Danilão, para que eu puder ajudar. E poderia deixar de agradecer meus irmãos, que vêm de lá para estar junto, meu irmão Douglas, Abraão.